O negócio é o seguinte, eu quero o Rudger ou o Van Dijk mutante, um dos dois. Pra isso eu peguei uma taxa que tem dois volantes, porque o Van Dijk é volante. Já o Rudger atacante só tem um. Mas vamos tentar aqui o melhor possível, já deixa o like e se inscreva no canal. Os últimos drafts têm sido insanos, rapaziada. Rudger, cadê você? Começamos sem ele. Será que o Rudger e o Van Dijk vão ser o meu novo Ginola Fantasia, que nunca apareceu pra mim? Pode ser, pode ser, espero que não. Lateral direita, eu vou pegar o Bah, mas foi bem ruim aqui, hein? Vamos lá, primeiro volante, hein? Primeiro volantezinho, por favor, traz o homem. Traz o homem, Donnie aí. Não, 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 não. Zakaria, ele é brabo. Agora vai, Van Dijk mutante, Van Dijk mutante, Van Dijk. Esse soco também não é ruim. Mas por enquanto, no time titular, a gente não conseguiu nenhum dos dois, o que é triste. Já no meio campo esquerdo, temos o Sané, temos o Mudrik, que também é bom. E temos o brasileiro, que tem essa foto maravilhosa, né? O Galeno, mano, mas vou pegar o Sanézinho. E agora temos o momento patrocinador. E é o seguinte, momento patrocinador para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos ainda, pula essa parte, beleza? E se você não curte, que eu vou mostrar também, pula, não tem problema nenhum. Vamos hoje mostrar aqui pra vocês a parte de apostas esportivas da Blaze, tá? Se liga, tem a parte de cassino e tem a parte também de apostas esportivas. Que fica simples aqui, ó. No site oficial, você consegue achar lá em cima as duas opções, como eu estou mostrando pra vocês. Então, vindo aqui em esporte, você tem uma sessão aqui, ó, com uma infinidade de coisas pra você fazer a sua aposta esportiva. Tem até eSports, inclusive. Counter Strike, pra quem curte. Tem também o jogo do NBA 2K e muitas coisas. Mas, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês antes de a gente continuar. Se eu vim aqui no cantinho e vim nas minhas apostas, olha só. Eu apostei na vitória do Vasco e mostrei pra vocês na última publi. Mano, o Vasco perdeu. Da onde que eu tirei que eu tinha que apostar no Vasco? Não tem jeito. Vasco não tem mais jeito. Então, eu perdi a aposta passada. Eu tinha apostado 300, perdi tudo. Por isso que sempre tem que ter muita consciência, cara. Você tem que fazer sua aposta se você curte. Pode fazer, mas lembre-se, não é um dinheiro que vai fazer falta pra você. Bom, rapaziada, mas vamos olhar aqui. O inimigo da aposta esportiva tá aqui, né? Com o nosso resultado da última. Vamos olhar aqui o Brasileirão. E olha só, nesse final de semana vamos ter vários jogos, jogos pesados. O Vasco vai pegar o Cuiabá, mas não vou apostar mais o Vasco. Eu vou apostar dessa vez na vitória do Grêmio. Será que eu vou conseguir? Se a gente olhar aqui, ó. Se você apostar na vitória do Curitiba contra o Grêmio, você ganharia mais. Óbvio, né? Porque é meio improvável isso acontecer no atual momento. Mas vamos confirmar aqui a aposta na vitória do Grêmio. E pra isso hoje eu vou botar 500. Eu tô com 2.347. E vou botar 500. Vamos ver se a gente consegue recuperar aí do último jogo, da última aposta que foi no jogo do Vasco. Apertando aqui em apostar, meu limite já é atualizado. E eu consigo vir aqui nas minhas apostas e mostra aqui, ó. Dá pra fazer aqui o cashout, que no caso seria desistir. Mas vamos deixar aqui. Eu acho que dessa vez vai dar bom. Assim eu espero. E depois eu mostro pra vocês. Se você ficou interessado, se você gosta disso, se você pode se divertir com isso, se você quer fazer isso. No primeiro depósito que você fizer, você pode usar o nosso cupom LOOK. Com esse cupom você vai ganhar um bônus de boas-vindas. Lembrando que a Blaze tem suporte aí 24 horas. Caso você precise tirar alguma dúvida ou precise resolver alguma coisa com eles, você pode ir no site e entrar em contato com eles. E lembrando mais uma vez, rapaziada. Para maiores de 18 anos, tá? E na direita, o que que o Donnie vai trazer agora? Tá bom, não foi nada interessante aqui. Vou pegar esse turco aqui. Vamos lá, dois zagueiros bons e eu não reclamo mais. Eu juro. Ó, Delete é o primeiro. Pronto. Agora, um zagueiro top igual o Delete. Eu vou reclamar, Donnie. Porque não veio um cara top aqui. Manos, vamos pegar o Mancini ou esse japonês. Vamos de japonês. E na esquerda, temos simplesmente... Olha, foi bom, tá? Foi bom. Não foi ruim, não. Rav Galan. Brabo demais. Temos também aqui o Zinchenko, né? O Rav Galan é mais completo que ele. Perde na finalização e no passe, mas ganha na condução. Perde na defesa e ganha no físico. É bem equilibrado aqui o duelo dos dois. E ele tem várias características interessantes. Deixa eu ver aqui o Zinchenko. O Zinchenko tem menos, mas tem algumas interessantes ali como vocês viram. Cara, eu vou pegar o Rav. E o goleirão que vai pegar tudo e mais um pouco. Mentira. Esse goleiro aqui vai ser reserva com certeza, né? Musleira. Vai pro banco. Não tem jeito. Esse aqui vai ser o titular. Esse aqui vai ser o titular. Tô falando. Kobel. Ele é o titular. Não tem jeito. Mano, é mais um zagueiro top e um lateral direito brabo. Esse Lúcio aqui é diferenciado. Pronto. Agora é um lateral direito, hein? Um lateral direito bom demais, Donnie. Caramba, Donnie tá me escutando. Klaus. A gente não ganha entrosamento, mas a gente ganha um jogador de nível absurdo. Velho, se aparecer os mutantes que eu quero, eu vou ficar muito feliz com esse time. Mas tem que aparecer, tá ligado? Não tá fácil. Eu não tenho conseguido o Van Dijk e o Rudjer. Eu quero testar muitos caras, mano. Já joguei contra adversários que tinham eles. Debruini. Precisa de um meio campo direito bom também. Cantona. Gulitão. Talisca e Ribeiri. Olha. Olha. É de se pensar, hein? Eu vou pegar aqui, talvez... É, vou de Cantona. Gulitão. Vai vir outra cartinha melhor dele. Assim eu espero. Mas quem eu quero não tá vindo. Nem cheiro, nem rastro dos mutantes. Nenhum mutante até agora. Uf. Tá bom. Tá bom. Vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho. Nenhum mutante até agora. Pelé 99. Toma. Cara, e ele pode jogar do lado direito, hein? A gente pode improvisar o Pelézinho do lado direito aqui, ó. Ele faz essa função. Vocês viram, né? Vocês viram. Por favor, traz o Van Dijkzinho também. É pedir muito. Nossa senhora. Como se eu precisasse de zagueiro, né? Como se eu estivesse precisando de zagueiro. Esse cara aqui é um monstro. Mano do céu. Olha isso. Olha isso. Deixa eu escolher ele. Não tem nem o que fazer. Não tem pra onde correr, não. E aí o Lúcio vai ter que ser banco. Pior que eu vou perder em trozamento. Mas, cara. E agora, né? Vamos comparar os dois. O Lúcio ganha na velocidade e na finalização. Perde no passe, ganha na condução. Ganha na defesa e ganha no físico. Olha, o Lúcio, mano, não fica muito longe do Bares ali não, hein? Vamos que vamos. Sem mutante aqui. Vou pegar o lateral direito da Lúcio. Caramba, por favor. Manda o Rudyardone aí. Mano. Rudyardzinho. Caramba, cara. Eu vou fazer isso, gente. Dói. O time tá bom. O time tá da hora. Eu vou ter que descartar o Pelé 99. Eu já testei porque eu quero pegar outros mutantes. Mas, ao mesmo tempo, se eu descartar e não conseguir outro time bom, eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar muito triste, velho. Porque esse time aqui foi da hora demais, tá ligado? Mas eu vou buscar outro time, vamos. Tentativa número 2 com a mesma tática, tá? Vamos ver. Ó, já vamos trazer o CR7 pra cá, mano. Enfrentei uma vez o cara que conseguiu o Cristiano Ronaldo Tots no draft. Só vi uma vez isso. O cara conseguiu não sei como. Vamos lá. Ô, coxa. Vai. Me traz o homem. O Rudyard já não vai dar. O Rudyard... Ah, não, mano. Não vai dar, cara. Não vai dar. Vai, Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Mutante. Touré. Vem todo mundo. Vem Vinícius Souza. Vem esse soco de novo e não vem o Van Dijk Tots. O Mutante pra mim, cara. Van Dijk Mutante era só isso. E esse draft parece que tá mais fraco que o outro, hein? Porzit. Vamos lá. Veio campo direito. O time titular tá bem fraco na real. Ó. Continua fraco. Deixa eu botar esse cara aqui no time. Por enquanto só o Sissoko eu acho que é, assim, diferenciado aqui que poderia ajudar bem. Nossa, o time tá muito ruim. Gente, eu escartei um time que tava legal. O que eu espero aqui é algo do mesmo nível. Fofana. A zaga tava monstruosa. Simplesmente isso. Deixa eu ver. Ó, o Kohl é da hora. Tem esse cara também, mas vamos de Kohl. Deixa eu ver na direita. Direita, direita. Vai, Duny. Capricha, capricha. Bora, bora, bora. Isso, Molina. Hakimi. Hakimi é brabo. Hakimi e Totti. Esquece. E no gol temos o Alisson. O Van Dersaar é o goleiro do jogo, tá? Quando eu digo isso, é o cara mais bugado que tem. Ele pega até pensamento. Vieram alguns jogadores interessantes aqui na defesa, tá? Os laterais e o goleiro. Mas mutante que é bom, nada. Será que é essa tática, mano? Mais um goleiro bom? Não precisava não. Não precisava não. Poderia vir um zagueiro bom agora. Veio lateral. Já tô bem de lateral pra caramba. Zagueiro. Zagueiro, please, 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 please. Mais lateral. E veio um zagueiro aqui. Eu vou ter que escolher ele, mano. Vou ter que deixar o Nuno Mendes pra fechar com esse zagueiro aqui. Não adianta. Senão vou ficar com o cara aqui mais ou menos. E mutante que é bom, nada, hein? Caramba, mano. Descartei o Pelé 99. Em busca de um sonho, não tá fácil. Nossa, ele mandou bem. Mandou dois aqui interessantes. Jogadores interessantes. Vou pegar o Beller, né? O Beller vai fazer a volância pra gente mesmo. Tem jeito. Mutante, mutante. Vini Jr. Kivara e Nkunku. Foi interessante aqui, hein? Eu acho que eu vou pegar o Kivara. Vini Jr. Tem um totes. Pode aparecer aí qualquer hora. Ó, começou a dar um upzinho no time, hein? Começou a dar um upzinho no time. Ah, esquece, né? Foi tudo horrível agora. Nada de mutante. Casemiro. Brabo. Posso botar o Casemiro aqui. E aí eu boto o Beller no lugar do Ocoxa. Dá pra fazer isso também. Opa! Rodriguinho. Bola demais esse Rodrigo. Poderia ter Vini Jr. e Rodrigo. Peguei o Kivara, né? Poderia fazer a dupla do Real Madrid. Cara, não vai vir um mutante. É isso. Um. Umzinho. Só um. Tá bom. O ataque eu gostei. Esse Benzema aqui é nervoso. Mano. O time deu uma ajeitada. O time deu uma ajeitada legal. Mas eu vou montar outro. Peguei outra tática. Com dois volantes também. Já veio Pelé 99. Temos o início aqui mais promissor. Ele vai pro banco que a tática não tem ponta. Mas lembre-se. Esse Pelézinho. Ele joga também de meio. É. Só joga pelo lado do campo. Enfim. É o Pelé 99. A gente vai dar um jeito. É o seguinte. Essa tática tem dois volantes também. Só que é outra tática. Vamos ver se a gente tem sorte. No ataque aqui a gente vai com esse cara. Tem três meio campo ofensível. Dá pra fazer algo grandioso. Se a Donniei mandar uns caras brabos. Por exemplo. Aqui foi legal. Eu vou pegar o Gomes. Tá? O Bernardo Silva sempre aparece o totes dele. E esse Gomes aqui é bem bugadinho. Mais um. Poderia mandar o Zidane 97. Meu Coutinho. É. Já passou. Coutinho. Não. Coutinho não. Mais um meio campo ofensível. Vai. Andres Pereira. Começamos com o Pelé 99. Agora já deu tudo errado. Cadê meu Van Dijk? É. Não tem jeito. Manos. Não tem jeito. Eu vou ser o Van Dijk mutante. E o Rudinger mutante. Vão virar aí o meu novo ginolá. Fantasia. E eu nunca vou conseguir os caras. É impressionante. A zaga aqui já começou interessante. Maldini. E tinha um Lúcio ali que é nervoso também. Poderia aparecer agora esse Lúcio, hein? Não veio o Lúcio. Nossa. Que isso? Que isso? Zaga italiana 95. Tá maluco, mano? Lateral direita a gente tem aqui dois jogadores interessantes. Três, né? Todos eles são interessantes. Eu vou pegar o Tavenier. E na esquerda? Na esquerda a gente vai com... Tem o Theo. Tem o Tagliafico. Tem esse cara. Vamos pegar o Zinchenko. Vamos de Zinchenko? Então vamos. E no gol vai fechar com o Van der Sar de novo? Não foi tão interessante assim. Peguei o português. Tá, precisava mudar aqui o ataque, o meio campo e o volante. Um mutante além do Pelé, cara. Tudo bem que eu gosto do Pelé, mano. O Pelé é mutante da hora. Mas eu queria um... Tá ligado? Eu queria testar outros jogadores, pô. Vamos lá. Já trocamos o goleiro. Precisava de um lateral esquerdo melhor, se possível. Nossa, parece que ouviu meus pensamentos do Nier. Pronto. Agora é focar no volante. Precisamos de um volante. Até que foi bom aqui também, tá? Não foi ruim não. Deixa eu pegar o Pamecano. Um volantezinho, do Nier. Um volantezinho. Trouxe o Fabinho. Eu vou pegar o Fabinho. Não é o ideal. Mas é melhor do que esse cara aqui. Aquele Sissuco agora poderia aparecer. Temos agora este meio campo ofensivo aqui, velho. E é o seguinte, né? Não é o ideal, mas a gente vai contar com ele. Ele tem várias características. E como eu tô precisando de meio campo ofensivo, ele vai ser titular aqui no lugar de... De alguém. Andrés Pereira, provavelmente. É, rapazes. Os mutantes não vêm pra mim. Não tem jeito. Não tem jeito. Félix. Já melhoramos um pouquinho o ataque. Precisava de mais gente poderosa lá na frente, mano. Boa, Del Piero vai encaixar com uma luva. Ainda veio o Diaby, que também seria interessante. E aí, velho, eu vou botar o Del Piero aqui. Vou deixar, por enquanto, essa vaga pro Pelé. Pro Pelé simplesmente destruir lá na frente. Apesar de ele não ter nem essa posição aí. Peraí, 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 peraí. Peraí, não vai dar pro Pelé, não. Pelé vai ter que jogar no meio campo ofensivo. Eu acho. Eu acho, mano. Cara, imagina se aparece agora o Van Dijk ou o Rudjer, velho. Nossa, só que eu precisava. É o seguinte aqui, ó. Eu tenho o Roberto Firmino. Até seria interessante, mas eu acho que esse cara faz a volância. Deixa eu ver. Não, pior que não, velho. Ele não faz a volância. Eu ia botar no lugar do Fabinho. Mesmo assim, eu acho que eu vou botar. Mesmo assim, eu acho que eu vou botar no lugar do Fabinho. Pra ficar um meio campo mais forte. Opa, 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 opa. Nossa. Nem faz meio campo ofensivo? Faz. Rapaz do céu, quando é que eu vou botar o Pelé nesse time? Que isso, cara. E tem o Trippier, mas eu tô bem lateral direito. Vamos, Duny aí. Capricha. Messi. Não tem como... Nossa. O time ficou monstro. É, rapaziada. Eu... Esse time aqui não vou descartar, não. Não tem como. É isso. Simplesmente Haaland, Tots e Pelé 99 no mesmo time. E é claro, o Neymar também, né? Minha ideia é o seguinte. Começar assim. E aí, velho? Depois que inicia a partida, a gente vai botar esse trio poderoso aqui, ó. Deu Piero, Neymar e Pelé, tá? Nessa meiuca aqui, de alguma forma. E tem ainda o Messi, né? Mas enfim, tá difícil ali pro Messi. E o Fabinho, eu acho que vai ser titular mesmo. Ou talvez eu bote o Milikovic Zavich lá. Deixa eu ver, o Guardiola. Nossa, o Guardiola ajudou muito em entrosamento. Mano, vai ser ele. Vai ser o Guardiola. Guardiola sendo treinador de Neymar, Pelé, Haaland, Tots, que ele já é. E ainda o Messi, né? E a nossa dupla de Zague italiano também tá brabíssima. 93 de classificação. Valeu a pena, eu acho, montar três times pra conseguir isso. Apesar de não ter aparecido Van Dijk nem Rudjer mutantes. Vamos lá ver o nosso adversário. Também tá com o time embaçado. Também tá cheio de ai com o brabo. Bom, não vou perder tempo não. Vamos fazer o seguinte. O Havertz sai. Eu vou botar o Neymar pro lado esquerdo e o Pelé pelo lado direito. E cara, vou segurar um pouco o Deu Piero aí no banco, tá? Vou segurar um pouco o Deu Piero no banco. Vamos ver o que vai rolar. Deixar esse cara assim de início. E acho que eu vou tirar o Fabinho e também botar o Milikovic Zavich. Cadê? Vamos ver o que vai dar. Por enquanto só ele com a bola, mano. Iniciou a partida e não conseguiu nem encostar na bola ainda. Aí encostei bem. Boa time. Buscas. Tocou bem. Nossa, boa. Zavich foi linda agora. Boa jogada. Ó o Haaland. Toma, toma. Que isso. O time chegou bem no ataque e o Haaland marcou. Vai, vai, vai Haaland. Vai Haaland. Pegou o goleiro. Nossa. Derrubaram o Haaland, tá valendo tudo. Não, é o meu campo. Ei, cara. Mano, bombeu. Nuno Mendes, é rápido demais. Boa. Hum, mas é perigoso. O Zé vai girando, vai dançando. Tem muitos zagueiros na frente dele. Boa, meu goleiro. Vou botar o Neymar centralizado e vou trazer o Deu Piero pro jogo logo. Descantei, gulitão. Ai, sobrou pra ele, mano. Deu Piero, boa. Bora, Neymar. Bora. Passa, 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 Davis. O time dele marcou legalzinho. Ah, passei errado, mano. Estamos passando muito errado. Pelé. Soltou a bomba. Nossa, quase, mano. Temos o Haaland, né? E lá vai a bola nele. Ai, que defesa, mano. De novo o Haaland. Ele foi buscar a bola, mano. 2x0. Ele foi lá no segundo andar. Que pulaço. E é segundo tempo. Vamos lá. Vai, Pelé. Vai, Pelé. Vai, Pelé. Aruno Mendes veio bem. Pelé. Nossa, Pelé foi atrás. Pegou a bola. Soltou na mão do goleiro. Boa, Davis. Tentou cruzamento. Na mão do goleiro, Davis. Aí não, né? Nossa, ele soltou uma pancada do meio da rua e o goleiro aceitou, velho. Golaço. 2x1. O jogo estava tranquilo. Estava cozinhando o jogo. Procurando abrir aí um espacinho para tentar fazer mais um gol. Ele vai lá e fez um golzinho. Achado, vai. Boa jogada. Pelé. É o Pelé 99, filho. 3x1. Deu uma brincadinha aí e deixou o cara pistola. Tá vendo ele? Cruzou lá do... Ah, o Davis foi bem. Davis. Tem uns passos aqui para ele correr bem, hein, mano? Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Se mandou o Davis. Travado na hora certa. Depois de muito tempo, o nosso adversário desistiu. Não teve jeito, né? Mano, a verdade é que o trio Neymar Pelé e Halantotz brilharam demais. A gente consegue vencer esse jogo aqui. E olha, que time, hein? Mas estou ainda caçando os mutantes que eu falei para vocês no vídeo inteiro. Tamo junto e até mais. Ano junto e até mais. Também. Não.